Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Heart of Iron 4, que mais um jogatino começando. Essa jogatina vai ser um pouco mais simples e democraticamente, extremamente democrático aqui. Nós escolhemos que vamos jogar com o Peru no modo Homem de Ferro e nós vamos fazer o Super Peru. E é isso. Não era isso? Era isso. Galera, eu tô ao vivo aqui na Twitch, tá? Se você não é inscrito no Twitch, o link tá na descrição. E é isso, vamos lá. Vamos ver com o que o Peru começa aqui. Ok, tem nada, né? Algumas unidades aqui de enfeite. Não tem nenhum comandante. Uau! E ainda peguei um cara que tem 50% de chance de ferir em combate. Aí é bom, viu? Aí é craque. Vamos ver as forças militares aqui. O Peru, eu tenho 71 caras de Manpower. É um Manpower interessante até, eu diria. E aqui eu tenho a Bolívia, por exemplo, ela tem um pouco menos. Um pouco menos. Então, a Bolívia pode ser um lanchinho. Equador pode ser um lanchinho. Na verdade, na verdade, Equador é um belo lanche. Provavelmente ele é mais fraco. E futuramente também a Colômbia, né? A Colômbia provavelmente eu vou querer tirar meu Manpower daqui. Então, Manpower daqui. Bolívia, Equador. Acho que o jeito certo de ir é Bolívia, Equador. Daí Colômbia. Bolívia, Equador. Ou pode ser Bolívia e Paraguai também. Bolívia e Paraguai é bem complicado, hein, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Pera aí, deixa eu estudar isso aqui direito, galera. Ok, galera. Já decidimos nosso percurso aqui. Quer que eu conte pra vocês? Querem que eu conte? Quero que eu conte? É o seguinte. Nós vamos invadir a Bolívia e o Paraguai. O Paraguai é por causa dos produtos, obviamente, né? Vai lá comprar nossos Playstation e tudo mais. Porque, né? O que vai ser o Peru ali sem computadores de última geração. Placas NVIDIA e Playstations. Aí depois que a nossa população estiver feliz, aí nós vamos invadir outros lugares. Eu conto pra vocês depois. Vamos lá. Pesquisar. Vamos com mais pesquisa. E vamos com mais tecnologia. Isso vale a pena. Meus exércitos, eu quero colocá-los aqui nessa linha, por favor. Eu quero já criar a nossa linha aqui. Beleza. Além disso, eu vou... Fazer uma coisa um pouquinho assim. Eu quero que essa cavalaria entre aqui. Você entre aqui. Perfeito. E você, eu quero... Aqui. Perfeito. Alguma coisa assim. Você, deixa eu fazer isso aqui. Maravilhoso, ok? Agora, vamos treinar divisões aqui. Eu poderia treinar cavalarias. Depois eu mudo elas. Na verdade, deixa eu ver isso aqui. Cavalarias é 8 widgets. Você é quanto? 8 widgets também. Então, vamos treinar você. É um pouco mais barato. Isso aqui vai demorar anos pra sair. Mais iris ou ariris. Vamos colocar todo o equipamento que nós produzimos pra lá. Vamos tirar os outros equipamentos aqui. Colocar no mínimo. Isso tá perfeito. Vamos naquele ritmo, galera. Aliás, eu vou fazer só fábrica civil dessa vez. Vou fazer só fábrica civil. Aço, eu vou ter que comprar de alguém? Sério? Não quero comprar aço de ninguém. Eu tenho óleo. Provavelmente alguém vai comprar esse óleo de mim. Então, vai me dar algumas fábricas civis. Isso é maravilhoso. Vamos comprar um açozinho aqui dos Estados Unidos. Let's go there. Let's go there. Ok, ok, ok. Aparentemente tá tudo setado. Cetei minha pesquisa. Cetei nosso foco. Let's go. Velocidade 5. E é isso, galera. Tamo pronto. Opa, não. Não tamo pronto não, galera. Esqueci disso aqui, ó. Equipamento básico. É o que nós podemos fazer. É sério isso? Eu só tenho... What? Acilharia guinchada. E aí? Meu Deus, galera. Olha isso aqui. Holy cow. Hello there. Hello there. Seu Augusta Games com 10 contos. Tamo junto, meu querido. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Tamo junto demais. Apareceu aí na tela? Ou foi só o barulho? Faz cavalinho que é mais barato, né? Não. O cavalo é mais caro. Ó. 480 de equipamento. 400. Cavalo é mais caro. Que tranquilo. Peru já começa fascista. É uma maravilha isso. Apareceu? Então, beleza. Eu confesso que eu não peguei aqui. Mas valeu, meu querido. Tamo junto demais. Obrigado pela doação. Vai ajudar. Ah, foi a taxa. Ah, então tá tranquilo. Então tá tranquilo. Eu preciso conversar com você sobre a taxa depois, tá? Eu preciso conversar com você sobre a taxa depois. Que pena que eu não falei isso antes. Mas a gente conversa daqui a pouco. Daqui a pouco lá no Discord. Ok, galera. Estamos devendo só 9.7k de equipamento. Tranquilo. Sussa. Super sossegado. Nunca deu problema. Eu praticamente não tenho o Manpower, né? Deixa eu... Ok. Eu só queria ver quantas unidades que eu consigo de fato criar, tá? Sem... Utilizando o meu Manpower ali. Por isso que eu fiz isso. Mas ok. Eu já vou dar deployment em várias unidades aqui. A minha ideia, essa batalha inicial aqui, eu vou ganhar ela com números, tá, galera? Não exatamente com força... Com a força devidamente utilizada, né? Acho que números aqui, no caso, é um pouco melhor. E uma coisa que eu deveria estar fazendo é treinando esses caras. Deveria estar treinando esses caras? Eu acho que eu deveria estar treinando esses caras, galera. Colocar esses caras aqui. Eu quero dar um Shift K. Beleza? Treina aí. Se bem que eu acho que eu não vou ter Manpower pra repor esses caras. Bom, whatever. Treina aí. Bom, eu não tenho nem equipamento, né? Piorou o Manpower. Será que eu não vou ter Manpower é... Estou sendo muito bonzinho. Qual que é o meu limite aqui, né? Ok. Beleza. Com 18 divisões aqui. Fingir que é 18, né? E é isso. O mais barato é a bicicleta. O mais barato é o estilingue. E é por isso que é amplamente utilizado pela gente. É o mais tecnológico e mais barato. É o mais tecnológico e mais barato. Passei minha vida sendo enganado. Sempre soube que o cavalinho era mais barato. O cavalinho no geral é mais barato porque as divisões de infantaria geralmente elas têm mais Witch. As divisões de cavalo normalmente elas têm menos Witch. Então você gasta menos equipamento de infantaria no geral, né? Mas se são Witch igual, se são a mesma quantidade de divisões, aí é mais barato fazer as infantarias. Manpower é apenas um número. É um detalhe. Detalhe. Ninguém precisa. Qualquer coisa a gente vai começar a lançar esses caras direto nos pontos. É isso. Vai dar certo. Ou não. Pode ser que dê certo. Pode ser que não. Por que o jogo está pausado? Alguém explica para o AK por que o jogo está pausado. Quem pausou o jogo? Manpower é apenas um número. Você já li. Você vai... Então, eu vou fazer essa coisa aí com o Peru. É por isso que eu fiz esse tipo de... De ordem aqui. Exatamente. Demorou muito? O que é que demorou muito? Mas pausou de novo. What the fuck? Por que eu aperto barra de espaço toda hora, galera? Alguém me ajuda. Estou vendo que o poder político aqui não está subindo. Por que a gente quando tem a mania para esperar? Você fica lá. Dá zoom. Volta zoom. Dá zoom. Volta zoom. Mexe a câmera. Dá zoom. Volta zoom. Repara nas minhas plays, cara. Não é só a Hearts of Iron que eu faço isso. Não é. Eu estou lá parado, esperando alguma coisa e tal. Dá zoom. Volta zoom. Mexe a câmera. Dá zoom. Volta zoom. Mexe a câmera. Por que eu não consigo ficar quieto? Qual o problema? Explica para mim. Demora muito para subir o Aka Coins? É mais rápido que subir o meu Manpower aqui no Peru. Se não tiver Manpower no Era Pro Versailles 4, não vai 4. É só um detalhe. Ninguém precisa de Manpower. Manpower é... Número do jogo. Não sei, mas eu faço a mesma coisa. É, cara. Assim. Não tem grandes explicações. Eu simplesmente dou zoom. Volto zoom. Etc. E assim vai. Ok? Poder político maravilhoso. Vamos... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ahn... Ok. Ahn... Não. Não está ok, não. 240 dias. 48 pontos. Ok? Deixa eu ver com você aqui. 240 dias. 48 pontos. Que pena. Ninguém contratou o cara que precisava contratar. Seus malditos. Ok. O que nós vamos fazer aqui, então, galera? Eu vou gastar muito ponto de poder político. Mas... Tem motivo. É simplesmente para eu conseguir declarar as duas guerras ao mesmo tempo. Tá? Se bem que aqui não vai ter problema. Aqui não vai ter problema, porque os aliados não vão se envolver de qualquer jeito. Yep. Não vai ter problema. E fora que o Paraguai, ele é comunista, né? É, não. Não vai ter problema, não. Esquece, galera. Esquece o que eu vou fazer. Deixa eu justificar aqui na Grande Bolívia e justificar aqui depois o Right Away no Paraguai. Let's go there. Eu espero que eu tenha justificado correto. Eu espero que eu tenha feito isso corretamente. E é isso. Grande Bolívia, depois o Grande Paraguai. Eu esqueci de pegar... Quero eu pontos ou quero eu fábricas? Eu acho que fábricas é um pouco melhor, né? Acho que fábricas é um pouco melhor. Eu poderia descer até aqui para conseguir Manpower, mas eu acho que Manpower não é o meu problema. Quer dizer, vamos descer sim. Porque equipamento, depois nós vamos capturar um monte de equipamento aqui da Bolívia, então tá tranquilo. Vamos dar um jeito no Manpower primeiro. Condições de trabalhadores também eu quero subir. Bem importante. Outras coisas que nós precisamos é mudar esse tipo de economia aqui. Essa economia aqui é terrível. Foco em exportação. Nós vamos colocar para livre comércio, tá? Eventualmente. Nós vamos subir isso aqui para 2,5. E nós precisamos também do teórico militar. Esse cara aqui é extremamente importante para a gente, tá? Para subir essa quantidade de experiência de exército aí. Ok? Engenharia mecatrônica. Vou para o próximo nível de engenharia. Não tem problema nenhum. Os primeiros 100 pontos, quer saber, eu não vou fazer isso aqui não. Eu vou pegar isso aqui. Isso aqui, a diferença de economia civil para economia de guerra, a diferença é gigantesca, galera. A diferença é muito grande, tá? Então não dá para deixar isso aqui passar. Foco em exportação também não é ruim. Vou colocar isso aqui para livre comércio. Eu vou ter mais velocidade de pesquisa, velocidade de identificação, coisas desse tipo. Talvez isso aqui seja até melhor. E fora que provavelmente vai me gerar mais fábricas. Eu esqueci de dar deployment nesses caras, né? Itália já era, ok? Isso aí, Itália. Tamo junto. Os caras aqui estão tentando treinar. Não sei se vai acontecer, mas estão tentando. Já é alguma coisa. São soldados aplicados, pelo menos. Eu tenho 100 pontos, eu não vou gastar eles, não. Deixei eles aí. Preciso de mais pontos, inclusive. Os americanos não vão intervir? Não. Por enquanto, não. Eles precisam de um certo foco para eles conseguirem intervir nas guerras, nas Américas. Nas guerras que eles... Nos países aqui que eles protegem. Por que meu suporte de guerra está caindo? Não fez muito sentido isso. Caiu porque caiu? Era 52, não era? Tenho quase certeza. Acho que caiu porque caiu. Vai fazer espião no peru? Não por enquanto, mas eventualmente eu pretendo. Vá, viu o Civilization 6 grátis? Vi, meu querido. Mas... Eu já tenho. Eu acho que eu não tenho as duas últimas DLCs. Acabou que eu desisti um pouco do Civilization. Não sei porquê. Civilization é um jogo espetacular. Eu deveria estar jogando até hoje. Mas, de fato, eu... Galera, eu esqueci de setar uma coisa aqui. Bem importante. Ah, eu não tenho DOCAS. Ok. Meus naviozinhos aqui. Isso aqui contra torpedeiros e cruzadores. Isso aqui são submarinos. Ok. A gente já começa OP já. Já começa com os melhores navios do jogo. That's not good. Segundo tratado naval. Eu vou com indústrias dispersas. Com certeza. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Vocês já estão protegendo. Vocês já têm uma divisão para cada tile. Isso aqui já... Começou a complicar minha vida. Bom. Acho que vai dar certo. Espero que dê certo, pelo menos. Aqui só tem uma divisão segurando. Ela não está full strength. E ela está num terreno que é de fácil ataque. É mais ou menos deserto. Ok. A gente vai ter problemas para derrubar o peru sim, galera. A gente vai ter problemas. Talvez eu tenha que forçar ataque. Let me see. Nessa província. E eu vou forçar nessa província aqui também. Vai ser isso. Tentar quebrar esses dois lugares. Qualquer um dos dois lugares que quebrar está ótimo. Depois eu ativo coordenadas. Ok. Vamos dar deployment. Temos 11 regimentos. Está ótimo. Deixa eu ver. Édito e coletividade. Boa, boa, boa. Coloque nacionalismo. Não que seja necessário. Mas vamos lá. Eu quero pegar o manpower. Estou com quase 150 pontos de poder político. Eu vou com o livre comércio mesmo. Porque eu imagino eu que essa run vai ser um pouquinho maior. Se a run é maior, quanto mais cedo você pega o livre comércio, melhor. Eu já fiz um pequeno delay porque eu estou justificando guerras. Então vamos com o livre comércio aqui. Nesse momento. Let's go, let's go. Adoraria declarar essa guerra ainda hoje. Uou. Falta 800 milhões de dias. Outro run como a de Holanda. Como é que é? Boa tarde, Highlanders. Seja bem-vindo, meu querido. Como vai você? Outro run como a de Holanda. Civilization de graça vai aderecer a 50 reais. É tipo... Tipo, Civilization nunca foi barato, né? É um jogo bem caro, na verdade. O pacote platina está a 80 reais. Interessante. Depois de aderecer da Paradox contaminou o Civilization. É, tipo isso. Tipo, eu nem digo nada porque Civilization ele melhorou muito, né? É uma característica de Civilization no geral. Quando sai o jogo, ele é meio meh. O Civilization 6 ele saiu. Ele tinha muita coisa boa. Mas ele era meio meh. Ele era meio fácil. Faltava algumas condições de vitória. Religião não servia pra nada. E com as atualizações o jogo foi ficando muito bom, né? E de fato talvez seja da Paradox. O Hearts of Iron 4, por exemplo. Ele saiu e ele era meio meh. Vocês tem que concordar comigo que o jogo era meio meh. Certo? Acho que vocês concordam. Deixa eu ver aqui. Faltam 800 milhões de dias. Mas em algum momento eu não consegui atacar esses caras. Eu tá com 5 aqui de... De tensão mundial. Tá bem controlado, na verdade. Tá bem sossegado. Acho que essa run aqui... Vamos conseguir fazer boas coisas. A não ser que eu resolva perder todo o meu exército no Brasil de novo. Pode acontecer. É possível. Sempre é possível. Deployment, deployment. Mas Civilization é top. Civilization é muito top. Civilization 5 é um espetáculo de jogo. Civilization 5 é muito legal. Civilization 6 tá se tornando tão legal quanto. Só que com gráfico melhor. Com mais jogabilidade. Com interface melhor. E tudo mais. Então... Civilization 6 com certeza... Tende a ser melhor que Civilization 5. Deployment desses caras. Eu achei que era o meu foco... Minha justificativa de guerra terminando. Sinceramente achei. Quantos dias? 131 dias. Faltam 100 dias mais ou menos. Eu tenho que parar de treinar esses caras. Porque eu preciso... Juntar equipamento. Isso aí. Passar esses caras pra cá. Eu gostaria que esses caras deixassem... Pelo menos sem recruta. Foco em nacionalismo. Boa. Vou pegar militarismo aqui pra ter um pouco de manpower. Maravilhoso. Pegar isso por foco. Vai ser muito bom mesmo. Vai dar uma bela diferença aqui. Eu tô com o jogo pausado de novo. Vai entender por quê. Sério, Ju. Eu acho que eu desaprendi a jogar isso aqui, galera. Dá pra reviver o legado Bolivar. Eu preciso do Panamá, inclusive. Panamá, Equatarianos, Colombianos e Venezuelanos. Interestim. Pera. Eu preciso dos Colombianos também. Bom. Então eu vou fazer Phoenix Station na Colômbia. Provavelmente eu vou fazer Phoenix Station na Colômbia. Peru, Equador, Panamá, Colômbia e Venezuela, né? Faz sentido. Isso aqui foi... A colonização, não foi? Foi exatamente isso aqui, não foi? Acho que foi. Esse cara aqui tá full strength, ó. Empurrar esse cara ali vai ser... Muito mé. Esses caras aqui tão completamente sem equipamento. Tinha uma grande chance de nós perdermos aqui, galera. Continuar colocando números aqui, só pra esses caras não serem empurrados. Isso foi uma Grã-Colômbia. Interessante, interessante. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. 166 dias, eu tenho mais ou menos 80. Eu vou colocar equipamentos pra reforço. Vou parar de treinar esses caras. Vou pegar duas divisões... Caramba. Vou pegar duas divisões dessas e colocar do lado de lá. Deixa esses caras se posicionarem aí. Essa batalha aqui, essa primeira guerra, vai ser uma guerra bem chata. Bem complicada. Vai dar pra ganhar. Imagino eu que toda a força da Bolívia seja isso aqui. Então vai dar pra furar o bloqueio, sim. Eu espero. Adoraria clicar aqui em condições melhores para os trabalhadores, mas não. Vamos investir no longo prazo aqui, galera. Vamos fazer uma run de longo prazo aqui. Melhor focar no Cruzeiro Kings 3 mesmo e deixar o Season Pass. É, cara. O Season Pass é um jogo que eu quero dar uma olhada com carinho. Quero olhar com bastante carinho pro Season Pass. Tipo, muito carinho. Tem que empurrar esse cara aqui. Esse cara provavelmente vai vir pra cá ou pra cá. Eu vou subir e vir pra capital. Tá com 200 quantos? Quero olhar com o Season Pass é tipo ter as DLCs de graça. Tendo que comer no Deluxe Edition, tem que incluir DLCs. Ele marchou da Venezuela até o Peru e encontrar com o Argentino San Martín. Então, beleza. Mecânica computacional. Mecânica computacional. Perfeito. Vamos pegar mais produção. Preciso de mais produção. Hello, there, produção. Estão de equipamento também. Núcias dispersas. Boa. Vamos pegar o segundo nível aqui de indústrias. Por enquanto, eu só tô focado em produção. Repararam, galera? Nada mais do que isso. Quero produção, basicamente. É o que a gente precisa nesse início aqui. Igual eu falei, hein? Estamos focados no longo prazo aqui. Por enquanto, nós só temos uma indústria produzindo equipamento. Por isso que tá tão pouco nosso equipamento. Por isso que tá tão complicada a situação aqui, né? Estamos produzindo oito equipamentos diários. Isso é muito pouco pra manter uma guerra. Mesmo pra manter uma guerra. Vamos com o espaço industrial aqui agora. E eu vou pegar algumas indústrias ali pra gente. Enquanto isso, vamos dando... Nem depolarmente dá pra fazer mais. Muitos dias. 215 dias, ok? Caramba, se eu não tivesse deixado o jogo tão pausado, né? Vou pegar 150 pontos. Maravilhoso. Eu poderia assinar com o cara de menos oito de atleta aqui, por exemplo. Ou isso aqui, né? Ataque de divisão de infantaria, 10%. Isso aqui seria maravilhoso. E talvez seja necessário, inclusive. Só que isso aqui é muito bom. Bom, essa guerra aqui é pra ser difícil de qualquer jeito. Talvez a gente perca a gente mesmo. Vou pegar a economia de guerra mesmo. Economia de guerra faz uma diferença monstruosa, tá, galera? Provavelmente até a quantidade de... Não, a quantidade de equipamento não. Mas a velocidade que nós vamos edificar vai ser bem melhor agora, né? A gente está construindo a nossa primeira fábrica. Cadê o cara? Democional comunista, demagógrafascista... Ah, não tem. Ok, whatever. Se eu não me engano, você precisa do canal do Panamá também. Sim, sim, precisa. Estava escrito lá. Cara, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho manpower. Que coisa mais estranha. 240 dias. Eu preciso contratar... Generais. Preciso de um general pra cá. Pum. Venho pra cá. Eu preciso de um general pra cá. Pum. Experiência em blindado. Maravilhoso. Vamos promover você. Vamos colocar aqui... Organização de primeira. Perfeito. Maravilhoso. Pum. Ok. Temos um exército completo aqui. Vai dar o dia, certo? Hello there. Então, galera. Agora é hora de declarar a nossa guerra. Mas eu vou encerrar esse episódio por aqui. E nós vamos declarar no próximo episódio. Derrubando a Dona Bolívia. Ou será que não? E nós teremos uma série de apenas dois episódios. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau, galera.